Vamos ver quem tá apagando as velinhas hoje, deixa eu ver Michelle, parabéns Michelle, paz, saúde, sucesso Maria, parabéns pra você Maria Márcia também, parabéns, hoje é seu dia, felicidades A Dayane também, parabéns Dayane A Luiz e a Debra, dupla, parabéns pra você A Luiz e a Debra, parabéns menina, tô numa festa lá O Jefferson, chocolate, parabéns Azulino E a todos que estão completando a idade nova hoje Sintam-se abraçados, beijados e amados